Se você já acordou com o pescoço travado e ficou se perguntando o que eu fiz pra merecer isso Ou se você tá cansado de não conseguir virar a cabeça direito, esse vídeo é pra você Hoje a gente vai falar sobre o torcicolo, as suas causas e como se livrar dessa dor incômoda Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Rodrigo Martínez, eu sou ortopedista e médico do esporte Lembrando que esse tipo de vídeo tem caráter informativo Jamais vai substituir a avaliação ou a conduta de um profissional Tá bom, tá bom Torcicolo é uma condição que se caracteriza por uma contração dolorosa e involuntária dos músculos do pescoço Fazendo com que muitas vezes a cabeça fique inclinada ou meio rodada, meio girada pra algum dos lados É uma condição que pode aparecer de uma forma repentina, causando limitação e claro, causando dor O que afeta muito a vida e a rotina do paciente Especialmente aí quando a gente tá falando entre atletas ou praticantes de atividade física Embora possa parecer um problema simples, o torcicolo pode ter diversas causas Desde alteração na postura, uma má postura, até um esforço excessivo ou trauma muscular Então o nome torcicolo vem do latim tortus colon, que significa pescoço torcido E é uma condição que pode acontecer em qualquer pessoa, independente do sexo, da idade, da capacidade de execução de atividade física Embora possa ser mais comum em atletas ou pessoas extremamente sedentárias que ficam muito tempo na mesma posição Aquele bom e velho trabalhador de escritório que fica 12 horas sentado no computador e não levanta nem pra tomar água Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Então pra gente entender e contextualizar um pouco o vídeo, vamos falar um pouco da anatomia do pescoço Então os principais músculos afetados pelo torcicolo vão ser o esternocleidomastóide, o músculo trapézio e também os escalenos E esses músculos são músculos que ajudam a sustentar e movimentar a cabeça E quando sofre algum tipo de tensão ou mesmo trauma pode resultar em um torcicolo A coluna cervical, que é composta por 7 vértebras cervicais, de C1 até C7 Oferece suporte à cabeça e permite sua ampla gama de movimentos E qualquer disfunção nessas vértebras ou nas estruturas ao redor pode gerar uma inflamação que pode causar um torcicolo Os nervos cervicais vão ter um papel também importante na movimentação, na sensibilidade e no controle da movimentação do pescoço E também compressões nervosas ou irritações no território do nervo podem desencadear espasmos musculares dolorosos E sim, existem dois tipos principais de torcicolo Um é o mais comum, mas existe um outro que talvez você não conheça Então presente desde o nascimento, o torcicolo congênito É normalmente causado por um encurtamento do músculo esternoclido mastóide Fazendo com que a cabeça fique permanentemente, se não tiver tratamento, inclinada para um dos lados E a gente vai ter o nosso popular torcicolo, o torcicolo comum Que se desenvolve ao longo da vida e pode estar relacionado a uma postura, um movimento de repetição Enfraquecimento da musculatura, sobrecarga mecânica E até algumas condições neurológicas E esse é o tipo mais comum, sejam em atletas, sedentários ou qualquer outro tipo de pessoa E o torcicolo pode ser causado por uma ampla gama de questões que podem ir desde uma má postura Um movimento errado, uma execução de um movimento de um exercício, por exemplo Até problemas neurológicos ou mesmo traumas diretos E compreender a causa exata é fundamental para que a gente consiga estabelecer um tratamento adequado Então quando a gente fala em fatores musculosqueléticos, ficar numa posição inadequada por um período longo de tempo Como, sei lá, dormir numa posição meio atrapalhada ali Ou ficar muito tempo no computador, numa posição que também não é muito ergonômica Isso pode causar um aumento de tensão na musculatura do pescoço E atletas que mantêm posturas ou posições inadequadas durante o treinamento, durante uma competição Também são mais susceptíveis E alguns movimentos repetitivos ou súbitos, como aqueles que normalmente são realizados durante uma atividade física Seja competitivo ou não, podem provocar pequenas lesões ou leves estiramentos aí na musculatura do pescoço Levando aí ao desenvolvimento do nosso querido torcicolo Mas também podem existir aí causas neurológicas do torcicolo Então a gente tem uma alteração que chama distonia cervical Trata-se aí de uma condição neurológica em que ocorrem aí contrações involuntárias e dolorosas da musculatura do pescoço E esse tipo de torcicolo é mais difícil de tratar Porque vai ter origem ali num desequilíbrio neuromuscular E problemas como a hernia de disco, como a espondilose cervical Podem gerar compressões aí nervosas, compressões radiculares Que podem resultar em uma dor irradiada, em espasmos musculares e o torcicolo E por último, mas não menos importante, a gente tem também os fatores traumáticos Então golpes diretos na região do pescoço, numa atividade marcial, alguma coisa assim Ou numa briguinha de rua que você se envolveu Podem provocar algum tipo de lesão, seja no músculo, seja no nervo Levando aí ao torcicolo Lembrar que esporte de contato, não necessariamente de luta, também pode gerar Então aquele trombão que você toma aí Quando vai dividir a bola no futebolzinho de fim de semana Pode machucar seu pescoço Um movimento rápido e não controlado da cabeça Como num acidente, seja de carro, de moto, uma queda Ou qualquer coisa onde a gente vai ter uma desaceleração impactante Também podem causar estiramentos musculares Que levam aí ao torcicolo ao mundo O diagnóstico do torcicolo vai envolver uma avaliação clínica cuidadosa Em alguns casos, exames de imagem também podem ser utilizados Ou até mesmo algum outro tipo de teste complementar para entender, para justificar a causa do torcicolo Então na avaliação clínica, a coleta de informações desde o início ali do quadro Envolvendo atividades recentes, sejam esportivas ou não, traumáticas ou não E também alguma condição de saúde prévia São essenciais para que a gente consiga identificar a causa E no exame médico, a gente vai conseguir avaliar e determinar a amplitude de movimentação do pescoço Fazendo a palpação da musculatura cervical Para tentar identificar um ponto de maior dor, um ponto de maior tensão muscular Às vezes um nódulo muscular, alguma coisa, um ponto que seja a origem ali do problema E também é importante avaliar alterações de postura, né? Porque isso influencia bastante Então quando a gente fala de exames de imagem, a gente vai pensar na radiografia, na popular raio-x Na ressonância e até mais ou menos na tomografia A radiografia é utilizada para avaliar possíveis anormalidades nas vértebras cervicais Como um desalinhamento ou algum grau de desgaste articular Já a ressonância é particularmente útil para que a gente consiga avaliar os tecidos moles Seja a musculatura, ligamento, disco, nele, ropa medula Facilitando a identificação de compressões ou lesões que não aparecem na radiografia E a tomografia acaba sendo menos utilizada Mas vai ser indicada quando é necessária a avaliação mais minuciosa do tecido ósseo Lembrando que a radiografia é um exame simples que mostra bem, mas não muito detalhadamente a parte ósseo E quase não mostra tecidos moles A tomografia vai mostrar muito detalhadamente a parte ósseo e alguma coisinha bem leve de partes moles E a ressonância aí, normalmente, acaba sendo carro-chefe, né? A gente vê com bastante detalhe a parte ósseo, mas com muito detalhe os tecidos moles E existem alguns testes adicionais que a gente pode recorrer A eletromiografia, né? Avalia aí a condução do impulso nervoso Dessa forma, analisando aí a função muscular e podendo detectar aí algum distúrbio neuromuscular Como a gente viu aí a distonia cervical E a gente também tem outros estudos aí de condução nervosa Que são utilizados especificamente para avaliar a condução do impulso nervoso Pelo trajeto do nervo Para tentar identificar alguma compressão ou mesmo algum dano aí no tecido neurológico E o tratamento do torscola vai depender tanto da causa quanto da gravidade Para muitas pessoas, a maioria das pessoas, os sintomas vão desaparecer aí Às vezes sem fazer nada, às vezes aí com um tratamento conservador Mas em casos mais persistentes, casos mais graves, um tratamento médico mais incisivo Às vezes até cirúrgico pode ser necessário Então quando a gente fala em tratamento conservador A primeira coisa que a gente vai pensar sempre quando a gente fala de alguma coisa de ortopédica é fisioterapia E a fisioterapia, ela desempenha um papel essencial no tratamento do torscola O fisioterapeuta, ele pode utilizar técnicas de massagem, de alongamento De fortalecimento para dessa forma aliviar a dor e melhorar a mobilidade Então o uso de massagens e mobilizações ali das articulações Ajuda a relaxar a musculatura e restaurar a mobilidade Alongamentos suaves podem melhorar a flexibilidade aí da musculatura E prevenir aí uma possível recorrência E aí o fortalecimento da musculatura do pescoço, das costas e até mesmo do cor É fundamental aí para estabelecer uma boa base aí de suporte para a sua cabeça, o seu tronco E evitar aí um novo episódio A gente vai ter claro alguns medicamentos que podem ser utilizados para aliviar tanto a tensão quanto a dor Então medicamentos como o paracetamol e o ibuprofeno podem ser utilizados para diminuir a sensação ali do incômodo doloroso Em casos de espasmos mais severos, relaxantes musculares, como por exemplo a ciclobenzaprina, podem ser utilizados E compressas quentes ou frias podem ser utilizadas aí para aliviar a dor e aliviar a tensão O calor ele vai relaxar a musculatura, enquanto o frio ele tende a diminuir ali o edema inflamatório e também ajuda muito em quadro de dor aguda É quando a gente pensa já numa intervenção médica um pouco mais incisiva Então em casos aí de uma inflamação mais severa, na injeção aí de córtico-osteroide Podem ser administradas aí para aliviar a dor e reduzir a inflamação na região afetada E usadas principalmente ali no tratamento da distonia cervical As injeções de toxina botulínica ajudam a reduzir as contrações musculares involuntárias Em casos bem raros e mais graves assim, mas é muito difícil de ver O tratamento cirúrgico pode ser necessário, principalmente quando a gente está falando de uma compressão nervosa Ou de alguma outra normalidade estrutural Então se existir uma compressão neurológica ali muito importante Às vezes uma descompressão da região, uma descompressão cirúrgica pode se tornar necessária E voltando lá para os casos de torcicólogo congênito Em casos mais graves de torcicólogo congênito, a liberação da musculatura do esternocleidomastóide Por cirurgia pode ser necessária E evitar o torcicólogo é possível, com algumas práticas aí rotineiras e fáceis de fazer Como melhora de postura, exercícios regulares e uma tensão maior aí à sua ergonomia Então manter uma postura correta ali ao sentar, caminhar, até muito tempo sentar no carro Trabalhando no consultório, no escritório, enfim, onde for Ajuda a reduzir significativamente a tensão aí na musculatura do pescoço E adaptar o ambiente de trabalho, os equipamentos de trabalho Para promover uma relação melhor aí da sua postura com a sua função Também é uma forma eficaz aí de prevenção do torcicólogo Também a prática de exercícios regulares ajuda bastante Então realizar alongamentos musculares do pescoço ajuda aí a melhorar alongamento Melhorar a mobilidade e diminuir a chance de você ter um episódio de tensão muscular Logo diminui a chance do torcicólogo E lembrar de novo, fortalecer a musculatura do pescoço, das costas e até do cor Ajuda muito a evitar um quadro de uma dor mais aguda E o que a gente pode fazer para prevenir o torcicólogo? Então mover sempre a cabeça de uma forma controlada E evitar movimentos bruscos É uma forma simples aí de evitar qualquer problema E importante, um aquecimento adequado antes da prática de atividade física Também é fundamental aí na prevenção Então assim, o torcicólogo é uma condição comum Mas ela pode ser bastante debilitante E a compreensão aí das suas causas e opções de tratamento Acaba sendo fundamental aí para uma recuperação rápida e eficaz Atletas e pessoas ativas, principalmente Tem que estar muito conscientes, muito atentos aí A sua postura durante a prática de exercício E com a abordagem correta, combinando aí Fortalecimento, fisioterapia, medicação e cuidados preventivos É muito possível reduzir os sintomas Prevenir novos episódios E dar adeus de vez para esse trauma chamado torcicólogo Se esse vídeo serviu para desclarecer alguma dúvida Ou fazer você entender melhor o assunto do que você já conhecia Clica no gostei, isso ajuda demais na divulgação desse vídeo E manda esse vídeo também para aquele seu amigo Que vira o pescoço tão rápido quando ouve uma fofoca Que já já ele está com um probleminha de torcicólogo E caso você tenha interesse em outros temas Comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse Ou me manda uma mensagem nas redes sociais E para não perder nenhum vídeo que a gente lançava Você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho Tenho certeza que se esse vídeo não for interessante para você Algum vídeo próximo com certeza vai ser É isso Transcrição e Legendas Pedro Negri